Eu passei dois anos no Brasil esperando comer esse pão Gente, e na parte ali de comida, né, fica bem atontuado de gente que o pessoal compra um monte de coisa, né? Essa, pegamos uma pizza Havaianas Havaianas A Franzena não é possível que a gente veio até aqui Pra comprar o feijão e não tem feijão Oi, meu nome é Lisa e eu moro no Japão com a minha esposa Pessoal, hoje a gente vai no coxo Fazer compras, minha gente Fazer compras Comprar um feijão Não E assim, corre, corre, corre A gente não compra muita coisa no coxo, né? Eu e Lisa, a gente não faz aquelas compronas Mas assim, é que o feijão, né, gente? Prioridades Aí tá acabando, e aqui tem um pacotinho que vem de dois por milão quase, né? Isso, é E a gente sempre compra aqui É, eu gosto É minha impressão ou tem fila pra entrar, meu amor? Tem fila pra entrar, gente, é muito cheio aqui Muito cheio Esse coxo que é muito engraçado, gente Tô na escada avalante pra descer com esse caminho Taman é família, né ou não? É Gente, eu nunca tinha visto Não, nunca tinha visto Seguimos a entrar, gente Entramos, gente Estamos vendo aqui alguns eletrodomésticos, né? Tem umas coisas diferentes um do outro, né? Assim, é bem parecido, lógico, porque eles são padronizados, né? Hum, mas tem uma coisa ou outra aqui É diferente E aqui parece que tem menos gente que você achou Ah, por hora tá vazio Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Vamos, vamos, vamos Que eu e a Lisa gostam de entrar corredor por corredor É pra olhar tudo, gente Gente, peraí que eu vejo um escorridor de louça e eu tô querendo um Segura o pessoal É o que, inox? Eu acho que é Mas ele é meio fosco, né? É, mas tem outras cores Branco tem essa cor, ó É dark grey e light grey Cara, olha essa, que da hora O que é isso? É uma garrafa térmica pra você levar em viagem Ela tem a tampa Ah, peraí Pra você pôr no carro Tipo, levar café, suco, né? Hum Olha o tamanho, mostra o tamanho E vem duas dessa, né, irmão? É Duas na caixinha, né? É Três mil Esse legal? Esse legal Pra levar café, chupa, esse pão A gente sempre vinha aqui e queria pegar esse pão, né? Que eu já Sempre vinha Que eu gosto muito Só que lá não cabia no congelador Agora temos um congelador decente, né? Eu passei dois anos no Brasil esperando comer esse pão De lei, né, minha gente? De lei Pega esse Três Já dois, né? Tá E vamos pegar um de banana ou esse daqui? Tem um outro ali, ó Mas acho que não é da promoção, não Não? Acho que não Então banana Tá Gente, carne americana Bacana É a mesma que a gente já levou Só que o preço Tem só carne e vermelha Gente, e na parte ali de comida, né? Fica bem atumituado de gente Que o pessoal compra em quantidade, né? É Aí aqui a gente já pegou massa com o pessoal Que a gente já pegou Deixa eu mostrar aqui de frente A pizza Pegamos uma pizza Pegamos O que é? O de sempre, né? E a A gente já pegou já uma vez Ela é bem grossinha É pesada Segura pra você ver É Gente É melhor não Gente, ela é bem pesada Aí os Os nofes e o pãozinho Por enquanto Ainda falta o feijão Que a gente Não foi ver ainda Tá indo ver, né? Pera aí O feijão que a gente vai ver Estamos procurando É Gente, tá cheio Aí tem lugares Que nem do pão de queijo E da pizza Que não dá pra mostrar Mas é que a pizza Fica numa região de geladeira Muito cheio O pessoal fica lá em peso Aí os corredores Assim é mais Até que mais tranquilo Isso E a gente vai mostrando O que dá Bom, gente Por favor Compreensão Vocês são demais Cara Que pesado É aqueles Que é o macarrão E o tupuqui, né? Assim Parece Fala que o Rosé É uma pimenta, né? Mas uma pimenta deles É tipo assim Mil pimentas Suportável pra Rosé Mas vem bastante, né? Vem bastante Gente Tá R$1598 Havaianas Havaianas Ai Eu tive que deixar As minhas no Brasil E nenhum chinelo Aqui no Japão Aqui no Japão É fofinho Assim Mas eu não achei Ai Nossa, amor Eu quero E agora E eu Você trouxe o dinheiro Sim, sim E o dinheiro Em casa Ai, e agora? E agora Tem que fazer os cálculos Ver quanto que dá Mas essa daí Não é a que você gosta Nossa, mas elas são Lindas Vamos pensar Vamos pensar É legal, né? Que tem havaianas, né? Legal, porque a gente Eu tinha ouvido falar Que vendia havaianas No Côfco, né? Mas a gente nunca viu E a gente já foi Em dois Côfcos diferentes É, e nunca sou Vamos pensar Vamos ver, né? Que a Lisa tá aqui Aí, ó Tem chinelos Assim, ó Mas a Lisa não tá Eu não sei andar com isso daí Esse parece Ó, ainda é aqueles Das nuvens Que eles chamam Deixa eu ver se é fofinho É, ele até que ele é fofinho Mas Ele ainda Ó, você pode regular Não, não Havaianas Não, a Lisa, ela Ela quase havaianas dela É loucura Que eu prefiro chinelão Assim Duas brasileiras Culturas diferentes Que loucura essa vida Olha o que eu achei A Zeta Eu não posso colocar o Zeta Quanto que ela tá? R$1,698 Hum Marigatou Mas é que eu tô numa vibes Também sem estampa, né? Sem estampa Entra um pouco de contradição Não é mesmo? Pois é, né? A gente me narra Tá vendo as roupas As camisetas Que ela tava tanto atrás Nossa, mas essa é bonita Essa é bonita E aqui tem umas coisas assim Tipo, até que barata, né? Tem De marca, né? De marca, é Tipo, que nem Adidas, né? Ó, ela é forrada e tal R$6,598 E tem bolsa É, e ela é boa A Bruna tá aqui olhando, né amor? Só olhando mesmo Só olhando mesmo É a coisa que eu mais faço É olhar Tem dois pacotões, gente Por R$9,50 A gente chegou lá na frente já Aí já tinha esse negócio de limpeza, né? Uhum A Fidelizana, não é possível que a gente veio até aqui Pra comprar o feijão Não tem feijão Vamos levar dois, né? Vamos levar dois Esse feijão é bom Só que assim O que a menina que estudou comigo possui esses dias é verdade Tá vendo? Os grãozinhos, eles são bem menorzinhos Só que eu deixo de molho, ele fica enorme Ele fica enorme E assim, fica bem gostoso A gente gosta Fica bom, né? R$9,58 Dois pacotes Tá bom Tá bom, né? É Ah, gente As coisas ficam aqui embaixo, né? Pra você pegar Mas tem um monte de coisa que fica assim, ó Galera E a gente viu ali O pessoal entrando pra repor a parte ali de geladeira, né? Sim Cara, é um corredorzão Assim, é enorme Não é tipo uma geladeirinha E lá dentro é tipo assim, né? Cheio de coisa É, escada, né? É Bem diferente, né? Qual é? Aqui no Japão é muito difícil de você achar coisas assim Veganas, né? Assim E tem, lógico que tem Mas assim, não é com tanta frequência que você vê É esse aqui, por exemplo Ó, vem escrito, né? Vegano É, vem escrito aqui Not milk Not milk Not milk Sei lá como fala Mas gente, esse preço é lindo Vem doze, né? Doze? Doze Bom, né, amor? Bom, bom Bom ter coisas veganas, né? É Bom disso, porque eu nunca experimentei, né? Meu milo Tu não tá dando conta nem do pequeno Gente É o pacotão Gente, eu gosto muito, muito, muito desse daqui Muito bom Bom Ó Aqui O que é? Granola? Ah não, ó Vem granola, sucrilho, sucrilho de chocolatinha Aquele lá no outro Não, não Quanto que tá? Mil cento e oitenta Vem vinte pacotinhos Cinco, sete, cinco e três Acho que é pro um dia, né, Cê? É bom Pra quem come pouquinho, não É bom, né? Esse trecão aqui, gente, é uma sauna Muito engraçada Cinquenta mil e eles Caro, hein? Ó, aparelho de exercício Esteira Aqui, assim, vende de tudo Negócio pra você dar socão, né? Nossa, que legal Dá socão, vai, amor Você é o máximo, você é o máximo Eu tá doida aí, já pensou? Não, vai, vai Um, dois, três e Parabéns, parabéns Parabéns Segura a galera aí Nós estamos Gente, passando uma vergonha No mercado, né? É assim Vamos ver umas coisas de camping Olha essa barraca, gente Olha essa barraca Pera aí, a gente vai ver umas coisas de camping aqui Que a Bruna tá doida Ansiosa Você é doida, né, gente? Eu sou doida Não posso ver essas coisas A barraca como tá montada aqui Olha essa daqui, amor Que legal Vamos levar isso aqui, ó Carnavasão já vai lá pro centro de São Paulo E vai, hein? Na minha mão é 3 por 10 Como é que vai fazer, amor? Na minha mão é 3 por 10 Olha E ainda, assim, eu vendo E ainda vou tomando uma, né? É, gente Olha, pra deixar uma amostra Mas olha, fica guardadinha Bem bacana, olha isso Legal, né? Olha Eu achei legal Eu acho que vale a pena, amor Acho que vale a pena Cabe 60 blatas É, vale a pena também Até pra gente tomar uma cervejinha Na praia É, olha que legal Eu vejo essas coisas Eu vou ter que montar com você Que vim pro pessoal Assim, custa um rim É, gente Ah, eletricidade Ah, tá Achamos um negócio de lotinha aqui Ele custa 50 mil ienes É aqueles acardia Não sei o que eu gosto É, a Elisa falou que quer um desse Eu só posso, gente Gente Que eu gosto muito desse jogo, né? Nossa Porque assim, tem trambolhão em casa Pensa que lindo que ele ia ficar na decoração Aí eu ia cobrar reacuém pro pessoal ir lá jogar Tem que comprar um desse daqueles de pegar bichinho pra mim Tá Lise achou um patinete elétrico aqui, gente Ele tá 60 mil ienes Deve ser muito legal Deve ser muito legal A Bruna acabou de achar É um kit de coisa de construção Ó, aqui a menininha Ah, que tá ao contrário, gente Mas vocês tão conseguindo ver Que legal Olha Que legal Mas Vou mostrar um negócio Essa família passar Eu vou mostrar um negócio pra você Dá aquela marca Dá isso, não? Será que funciona? Deixa eu pegar com a Bruna ali pra mim Meu bem, funciona? Tão Tão pegando Eles fecharam ali, ó Eles vão descer aquele pallet ali, ó Meu pai Eu não serviria pra isso, não Olha lá, gente Que legal A minha cara é trabalhar disso Tem que tirar a carteira de empilhadeira Ó, isso Bravo, meu irmão Tu é fera Legal, né? Tu é fera Eu quero tudo, né, amor? Eu quero tudo Nossa, igualzinho, gente Se eu fosse criança Eu ia querer Será que funciona? Funciona, eu acho Aqui, ó Não funciona, né? Mas ele, ó Sim, que legal Aí vem com pente Uma escova O secador E dois negocinhos O secador Ele deve sair ar Porque pede pilha Ou faz só barulho Ai Já quero um desse Pra brincar Com quem? Tipo, fala que não dá pra secar o cabelo Mas dá pra elas brincarem, né? Nossa, mas é muito bonito Ai, que legal Gente, isso aqui é uma geladeira De dor E aí as coisas de geladeira Ficam aqui dentro E assim, galera A minha blusinha É lá no carro A minha blusa, né? A única De camiseta aqui dentro Vai levar ovo Tá 368 Vamos, né? Tá bom pra esse, né? Tá muito frio aqui dentro Pessoal, vou mostrar pra vocês Algumas frutinhas Que tem aqui, tá? Só tá cheio essa parte aqui É que parte de comida Não tem como, né? O pessoal vem mesmo E eles compram muita coisa Assim, você vê os carrinhos Todos loucados Vamos, cara, mostrar a maçã Abacaxi, né? Essa maçã E elas são grandes É Também é a mãozinha da Bruna Assim, a minha mão também não é muito digna de comparação Porque ela é pequena É, né? Ok, coranjo Aí vem E a gente vem empacotar Ai Essa aqui é muito Azedinha amarga É Bruna tem Trauma Ah, gente, tem limão Tem limão verde Também Eu tenho esse limão aqui O mais comum é esse daqui Esse Queria Amor Qual a diferença? Nenhuma, não É orgânica? Não vale mais Mais verdinha? Será que é essa, pessoal? Acho que é essa, né? Nossa, o pessoal tem muita banana Grudinha e grondinha É Essa? É essa Não, não, não Hoje como a gente almoçou, né amor? Aí a gente pegou uma sobremesa É um sorvetinho O que você achou? Lembra É engraçado, gente Lembra um da noninha Da noninha? Gostoso, né? É Bem cremoso Cremoso? Uhum Gostei Pessoal, vocês estão vendo, né? Já está escurecendo Hoje Hoje a gente ficou o dia inteiro na rua O dia inteiro São seis e oito já Ai, ai Tu teria até um cochilão no carro Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio no Cocho Com esse dia com a gente, né? Se divertir, né amor? Porque a nossa filmagem é meia doida no mercado Eu sou uma doideira Meu Deus Não se esqueçam de se inscrever, tá bom? De curtir os vídeos De compartilhar os vídeos com seus amigos e a família, tá bom? E comentem que eu gosto muito quando vocês comentam, tá bom? Ah, e não esqueçam também de ir lá no Instagram, tá? E me seguir Liza Morimitsu, tá bom? Muitos beijinhos Tchau